Se você gosta desse tipo de conteúdo e adoraria ler o texto completo, prestigie o autor comprando livro físico ou e-book. Somos gratos por ter você no nosso canal. Que a sua experiência com os audiobooks aqui apresentados sejam enriquecedoras na tua vida. Parte 1 – Filosofia Essa parte do livro é sobre atitude. Antes de assumirmos o controle sobre as nossas coisas, precisamos mudar a relação que temos com elas. Vamos defini-las, ver o que elas são e o que não são e examinar seus efeitos em nossas vidas. Esses princípios irão facilitar o desapego e impedir que novas coisas entrem pela nossa porta. Mais importante, vamos entender que as coisas existem para nos servir e não o contrário. Veja suas coisas pelo que elas são. De modo geral, podemos dividir nossas coisas em três categorias. Coisas úteis, coisas bonitas e coisas afetivas. Tudo o que você usa com frequência e que realmente agrega valor à sua vida é bem servido em um lar minimalista. Ah, mas lembre-se, para ser útil, um objeto precisa ser utilizado. Essa é a pegadinha. A maioria das pessoas tem muitas coisas potencialmente úteis que simplesmente ficam sem uso. Coisas repetidas são um ótimo exemplo. Quantos potes de plástico que você tem na dispensa são de fato utilizados? Você realmente precisa de uma furadeira reserva? Outras coisas definham, porque são muito complicadas ou difíceis de limpar. Existem também os itens das categorias por via das dúvidas. E posso precisar disso mais tarde. Que ficam esquecidos no fundo das gavetas, à espera da estreia. A apreciação estética é a parte importante da nossa identidade e não deve ser ignorada. O brilho de um vaso bonito ou as linhas elegantes de uma cadeira moderna podem trazer satisfação profunda às nossas almas. Esses objetos, portanto, têm todo o direito de fazer parte de nossa vida. A advertência. Eles devem ser respeitados e honrados com um lugar de destaque em nossas casas. Se a sua coleção de cristal de Murano está juntando pó numa prateleira, ou pior, guardada na dispensa, ela não é nada além de uma bagunça colorida. Quando estiver fazendo o inventário das suas posses, não dê passe livre a tudo que for artístico. Só porque alguma coisa chamou sua atenção numa feira de arte, isso não significa que ela merece morar para sempre na estante da sua sala de estar. Por outro lado, se aquilo sempre coloca um sorriso no seu rosto, ou se a harmonia visual da peça traz à sua alma uma compreensão mais profunda da beleza da vida, o lugar desse objeto é na sua casa e é merecido. Ora, se todas as coisas em nossas casas fossem divididas em bonitas ou úteis, seria fácil. Mas, sem sombra de dúvidas, você iria encontrar muitos objetos que não são nenhum nem outro. Então, de onde eles vieram e por que estão aí? 90% das vezes, eles representam alguma memória ou ligação afetiva. A antiga porcelana da sua avó, a coleção de cachimbo do seu pai, o sarongue que você comprou na lua de mel. Eles nos recordam pessoas, lugares e acontecimentos que têm certa importância para nós. Muitas vezes, entram em nossa casa na forma de presentes, heranças ou lembrancinhas. Ao andar pela casa, converse com suas coisas. Pergunte a cada objeto. O que você é e para que serve? Como você entrou na minha vida? Eu te comprei ou te ganhei de presente? Com que frequência você é usado? Eu te substituiria se te perdesse ou você quebrasse? Ou ficaria aliviado por te jogar fora? Eu te queria ir antes de te possuir? Seja sincero nas respostas. Você não vai magoar os sentimentos das suas coisas. Você não é aquilo que possui. Você não é aquilo que possui. Você é você e as coisas são as coisas. Nenhuma alquimia física ou matemática pode alterar esses limites. Mesmo que um anúncio de página inteira na revista ou um comercial inteligente tente convencê-lo do contrário. E é óbvio que isso não para por aí. A compulsão para que nos identifiquemos com bens de consumo tem um impacto profundo em nossa vida. Atinge desde a escolha da casa até as coisas que colocamos dentro dela. Muita gente concorda que uma casa pequena e simples satisfaz de sobras necessidades de abrigo. Ainda mais se comparar as moradias do país em desenvolvimento. No entanto, o marketing do desejo afirma que precisamos de uma suíte enorme, um banheiro para cada um do casal e uma cozinha com tecílios de nível profissional. O contrário é sinal de que não chegamos lá. A metragem vira um símbolo de status. E naturalmente são necessários mais sofás, cadeiras, mesas, bibelôs e outras coisas para uma casa maior. As propagandas também nos estimulam para que nos definamos por meio de nossas roupas. E de preferência, roupas de marca. O nome do estilista estampado na etiqueta não torna os tecidos mais quentes, as bolsas mais duráveis ou as vidas mais glamurosas. Além disso, tudo o que é tendência costuma sair de moda poucos minutos depois da compra, deixando o guarda-roupa abarrotado de peças datadas que torcemos para que um dia voltem à moda. Não é fácil ser minimalista no mundo de mídia de massa. A publicidade quer que acreditemos que mais coisas significa mais felicidade, quando na verdade mais coisas significam mais dor de cabeça e dívidas. O comércio de todas essas coisas é certamente vantajoso para alguém, mas não para nós. Não somos aquilo que temos. Somos o que fazemos, o que pensamos e as pessoas que amamos. Eliminando resquícios de passatempos que não nos deram prazer, de empreitadas incompletas e de fantasias não realizadas, abrimos o espaço para novas e reais possibilidades. Coisas de aspiração. São as bases de uma versão falsa de nossas vidas. Precisamos nos livrar do acúmulo para termos tempo, energia e espaço a fim de trazer nosso verdadeiro eu à tona e concretizar todo o nosso potencial. Menos coisa igual menos estresse. Pense na energia que você gasta com a posse de um único bem. Planejando a compra, lendo críticas sobre ele, procurando o melhor preço, ganhando ou tomando emprestado o dinheiro para comprá-lo, indo à loja para fazer a aquisição, transportando-o até sua casa, encontrando lugar para colocá-lo, aprendendo a usá-lo, limpando ou limpando em volta dele, fazendo a manutenção, comprando peças extras, pondo no seguro, protegendo, tentando não quebrá-lo, consertando quando ele quebra e às vezes pagando as prestações mesmo depois de ter desfeito dele. Agora, multiplique isso pela quantidade de objeto que há em sua casa. Puxa, é realmente exaustivo. Com o tempo, o dinheiro e a energia que eles demandam, temos a sensação de que nossas coisas nos possuem, e não o contrário. Vamos olhar mais de perto para quanto do nosso estresse pode ser atribuído aos objetos. Em primeiro lugar, nos estressamos por não ter coisas. Podemos ver algo na loja ou no anúncio e de repente imaginar como podemos viver até agora sem aquilo. Nosso vizinho tem, nossa irmã acabou de ganhar de presente, nosso colega de trabalho comprou na semana passada, ai meu Deus, somos únicos no mundo sem um. Começa a surgir o sentimento de privação. Depois, nos estressamos com a aquisição da coisa. Infelizmente, não conhecemos ninguém que vá nos dar aquilo de graça. Portanto, teremos de comprá-la. Vamos de loja em loja ou de site em site para checar os preços e desejar que esteja em liquidação. Sabemos que não temos dinheiro para a compra daquele momento, mas queremos tê-lo agora. Assim, juntamos no nosso parco o dinheirinho, fazemos hora extra no trabalho e passamos o cartão de crédito e torcemos para conseguir pagar as prestações depois. Vamos agora imaginar que temos metade da quantidade atual de coisas. Nossa, já seria um alívio enorme. São 50% a menos de trabalho e preocupação. 50% a menos de limpeza, manutenção e consertos. 50% a menos de dívidas no cartão de crédito. O que vamos fazer com todo esse tempo e dinheiro extras? Ah, você já deve ter uma ideia, não é? Estamos começando a enxergar a beleza de sermos minimalistas. Menos coisas, igual mais liberdade. E se lhe apresentassem uma oportunidade maravilhosa e única na vida? Mas você tivesse de atravessar o país em 3 dias para aproveitá-la. Você ficaria entusiasmado e começaria a fazer planos? Ou pensaria na sua casa, preocupado em como encaixotar tudo a tempo? Entraria em desespero com a ideia de transportar suas coisas por milhares de quilômetros? Ou pior, acharia isso completamente absurdo? Será que acabaria concluindo que não vale o esforço que você está acomodado aqui e que talvez, mais para frente, surja outra oportunidade? Sei que a pergunta a seguir parece loucura. Mas será que as suas coisas teriam o poder de prendê-lo a um lugar? Para muitos de nós, é bem provável que a resposta seja um sim. Podemos nos sentir tentados a fingir uma arrumação rápida e criar a ilusão de um espaço organizado. É só dar uma passada na loja de departamento, comprar algumas caixas bonitas e criar um cômodo minimalista instantâneo. Infelizmente, o simples ato de enfiar tudo em gavetas, cestas e latas não resolve o problema. A máxima, o que os olhos não veem, o coração não sente, não funciona aqui. Mesmo coisas escondidas, seja no armário do corredor, lá na dispensa ou num depósito do outro lado da cidade, continuam pesando em nosso coração. Mas nos libertarmos mentalmente, precisamos nos livrar de verdade das coisas. Algo mais a se considerar, além de nos comprimir fisicamente e nos sufocar psicologicamente, as coisas também nos escravizam em termos financeiros, através das dívidas que adquirimos para pagar por elas. Quanto mais devemos, mais insônias são as noites e mais limitadas nossas oportunidades. Não é nada agradável levantar toda manhã e ir se arrastando para um trabalho que não gostamos, a fim de pagar por coisas que não temos, não usamos, não queremos mais. É possível pensar em muitas outras coisas que preferiríamos estar fazendo. Além disso, se esgotamos nosso salário e mais um pouco em bens de consumo, secamos recursos para as outras atividades mais gratificantes, como fazer aulas de artesanato ou investir num negócio novo. Por outro lado, o minimalismo o deixa ágil. Imagine viajar apenas com uma mochila leve. A experiência é definitivamente revigorante. Você chega ao destino, desce do avião e passa pela maré de gente esperando pela bagagem. Depois entra no metrô, pega um ônibus e anda em direção ao hotel. No caminho, experimenta todas as visões, sons e aromas de uma cidade estrangeira, com o tempo e energia para saborear tudo. Você tem a liberdade e a flexibilidade de um pássaro para se movimentar por aí. Pode levar mochila a museus e a pontos turísticos e guardá-la no armário quando for preciso. Quando não estamos mais acorrentados nas nossas coisas, podemos saborear a vida, nos relacionar com outras pessoas e ser participativos em nossa comunidade. Ficamos abertos à experiência e mais capazes de reconhecer e aproveitar as oportunidades. Quanto menos bagagem carregamos, tanto física como mentalmente, mais podemos viver. Desapegue-se das suas coisas. Vamos passar por esse capítulo fazendo exercícios mentais para enfraquecer o poder das coisas sobre nós. Para atingir nossos objetivos, vamos precisar nos alongar, nos aquecer e entrar em forma para a tarefa que vem aí. Nas próximas páginas, vamos fortalecer nossos músculos minimalistas e ganhar a força e a flexibilidade psicológica necessárias para um combate contra as nossas coisas. Finge que vai morar no exterior, mas nem pense em ligar para uma empresa de aluguel de depósitos da sua cidade. Essa é uma mudança definitiva. Você não pode simplesmente guardar as coisas à espera do seu retorno. Além disso, transportar objetos pelo globo é complexo e caro. Portanto, você vai ter de reduzi-los ao indispensável. Examine o que há em sua casa e decida exatamente o que irá levar. Não é ótimo? É incrível a quantidade de coisas que podemos nos desfazer quando surge uma justificativa. Por mais que odiemos pensar nisso, o tempo que temos na Terra vai acabar um dia. E infelizmente, isso pode ocorrer inclusive antes do esperado. E o que vai acontecer depois? As pessoas vão bisbilhotar todas as nossas coisas. Nossa, que bom que não estaremos aqui. Porque sem dúvida, isso nos deixaria muito envergonhados. Goste ou não, as coisas que deixamos para trás se tornam parte do nosso legado. E imagino que nenhum de nós queira ficar para a história como um acumulador de tralhas. Você não prefere ser lembrado como alguém que levava uma vida leve e elegante? Que conseguia viver com o básico e alguns itens especiais? Seja um bom porteiro. O escritor e design britânico William Morris é autor de uma das minhas citações minimalistas preferidas. Não tenha nada em sua casa que você não considere útil ou bonito. Trata-se de uma ótima proposição. Mas como exatamente a colocamos em prática? Afinal, não trazemos coisas inúteis ou feias para os nossos lares de propósito. No entanto, sabe-se lá como alguns itens indesejados aparecem de alguma forma. A solução? Temos de ser bons porteiros. Infelizmente, a responsabilidade recai bem em cima dos nossos ombros. Nós deixamos que elas entrem. Ao avaliar suas posses, pergunte como cada objeto entrou em sua vida. Você o procurou, pagou por ele e o trouxe feliz para casa? Pergunte o seguinte, mentalmente. A cada compra o potencial. Você merece um lugar na minha casa? Que valor vai acrescentar ao meu lar? Você vai facilitar a minha vida ou só vai me dar trabalho? Tem um lugar para você lá? Vou querer continuar com você para sempre ou pelo menos por um bom tempo? Para ser um bom porteiro, você precisa pensar em sua casa como um espaço sagrado, não como um espaço de depósito. Você não tem obrigação de dar abrigo a todo objeto perdido que estiver no seu caminho. Quando um deles entrar de mansinho, lembre-se de que você tem o poder de negar a sua entrada. Se o objeto não agregar valor à sua vida e em termos de funcionalidade ou beleza, pendure a placa de desculpa, não há vagas. Uma recusa simples e direta vai poupar muita organização mais para frente. Um abraço no espaço. Espero que você goste de citações, porque vou começar com mais uma das minhas favoritas. Música é o espaço entre as notas. Interpreto as palavras do compositor Claude Bussi da seguinte forma. A beleza exige certo vazio para ser apreciada. Caso contrário, teremos somente caos e cacofonia. Para os nossos fins, vamos acrescentar um toque minimalista a essa ideia e dizer A vida é o espaço entre as nossas coisas. Bagunça demais pode sufocar a criatividade e tornar nossas vidas dissonantes. Por outro lado, quanto mais espaço temos, mais bela e harmoniosa pode ser a vida. Espaço não é nada, mesmo, mas parece que nunca temos o suficiente. A falta dele nos perturba bastante, na verdade. Faríamos quase de tudo para ter mais espaço em casa. Mais espaço no guarda-roupa e mais espaço na garagem. Lembrando-nos de ter tido grandes quantidades em algum momento do passado. E seu desaparecimento é motivo de preocupação. Olhamos confusos ao redor e nos perguntamos onde foi parar todo o espaço. Temos boas memórias do primeiro dia em que nos mudamos na nossa casa. Ah, todo aquele espaço maravilhoso. Mas o que aconteceu? Não é mais nem um pouco impressionante, como a nossa lembrança. Bom, o espaço não foi a lugar nenhum. Ele ainda está ali onde o deixamos. O espaço não mudou. Nossas prioridades, sim. Prestamos tanta atenção às coisas que esquecemos por completo do espaço. Sem perceber que os dois são mutuamente excludentes. A cada coisa nova que trazemos para casa, um pouco de espaço desaparece. O problema? Damos mais valor às nossas coisas do que ao nosso espaço. E aqui vem a boa notícia. Por mais que seja fácil perder o espaço, é também muito fácil recuperá-lo. Livre-se de um objeto e, voilá, espaço. Livre-se de outro objeto e, voilá, mais espaço. Logo, mais todos esses espacinhos somados se transformarão em um espaço grande. E aí poderemos voltar a circular normalmente. Aproveite todo o espaço recém-encontrado e faça uma dancinha da vitória. O que precisamos ter em mente, e é muito fácil esquecer isso, é que a quantidade de coisas que conseguimos possuir é limitada pela quantidade de espaço em que podemos guardá-las. É pura física. Também precisamos de espaço para as nossas ideias e pensamentos. Uma sala bagunçada costuma levar a uma mente desorganizada. Digamos que você esteja sentado no sofá, lendo um livro, ouvindo uma música e que um pensamento muito profundo passe por sua mente. Você pode ter uma compreensão súbita da natureza humana ou está a ponto de descobrir o sentido da vida. Você está refletindo bastante, resolvendo os mistérios da humanidade e, de repente, seu olhar pousa na pilha de revista na mesa de centro ou na máquina de costura quebrada no canto. Hum, preciso muito resolver isso, você pensa. Será que dá tempo antes do jantar? Sua mente faz um desvio imediato e sua linha de pensamento se perde. E, da mesma forma, o seu legado como um grande filósofo. Claro, você não precisa incorporar Aristóteles para valorizar um ambiente sem bagunça. Mesmo atividades de caráter mais mundano se beneficiam muito de espaço e claridade. Por exemplo, é muito mais fácil dar atenção ao namorado ou ao filho pequeno quando não se tem um milhão de quinquilharias ao redor que confundam e distraem. Na verdade, essa é a melhor coisa sobre o espaço. Ele coloca as coisas e pessoas que nos são verdadeiramente especiais sobre a luz de um holofote. Se você tivesse um quadro muito bonito, não o espremeria entre outros objetos de decoração. Você o penduraria sozinho com espaço suficiente ao seu redor para exibí-lo. Se tivesse um vaso requintado, não o enterraria sob uma pilha de tralhas. Você o colocaria num pedestal. Então, precisamos tratar o que é importante para nós com o mesmo respeito, o que na prática significa remover todas as outras coisas que não são importantes. Ao criar espaço em nossa casa, redirecionamos o foco para onde ele deveria estar, no que fazemos e não no que possuímos. A vida é curta demais para gastarmos energias com objetos. Afinal, quando estivermos velhos e grisalhos, não ficaremos nostálgicos pelas coisas que tivemos, mas sim pelo que fizemos no espaço entre elas. Aproveite sem possuir. Na verdade, encontrar formas de aproveitar sem possuir é um dos segredos de uma casa minimalista. Se você acha que tem a tendência de comprar coisas bonitinhas, repita seu novo mantra, aproveite sem possuir quando for às compras. Admire a delicadeza dos bibelos de vidro, o metal trabalhado de um bracelete antigo ou as cores vibrantes de um vaso artesanal. Mas em vez de levá-los para casa, deixe-os na vitrine. Pense nisso como um passeio ao museu, uma oportunidade de admirar a beleza e o design de objetos bem feitos, sem a possibilidade ou a pressão da posse. Eu faço o mesmo quando vejo coisas bonitas na internet e, para ser sincera, fico tão satisfeita em apenas olhar para as imagens quanto ficaria em possuir as peças. Na luta para nos tornarmos minimalistas, precisamos reduzir a quantidade de coisas em casa que exige cuidado e atenção. Felizmente, temos muitas oportunidades para fazer isso. É simples, basta transferir alguns dos nossos prazeres e atividades para a esfera pública. E essa ação gera um efeito colateral maravilhoso. Quando vamos a parques, museus, cinemas e cafés, em vez de tentar recriar experiências parecidas dentro de casa, nos tornamos cidadãos melhores, muito mais ativos socialmente. Ao derrubar os muros de objetos ao nosso redor, podemos sair para o mundo e desfrutar de experiências mais revigorantes, mais diretas e mais compensadoras. O prazer do suficiente O filósofo chinês Laozi escreveu É rico aquele que sabe que tem o suficiente. Suficiente, conceito escorregadio esse. O que é suficiente para um, é pouco para outro e demais para um terceiro. A maioria de nós concorda que tem comida, água, roupas e refúgio suficientes para atender as necessidades básicas. E todos que estão lendo esse livro, provavelmente, acham que tem coisas suficientes. E por que sentimos a necessidade de comprar e possuir mais? A verdade é que, depois de atendermos as nossas necessidades básicas, a felicidade tem pouco a ver com a quantidade de coisa que possuímos. A partir desse ponto, a pouca utilidade ou satisfação que resulta do consumo de outros bens diminui rapidamente e, atingindo o que as economistas chamam o ponto de saciedade, pode se tornar negativa. Talvez esse seja o motivo pelo qual você está lendo esse livro. É por isso que mais nem sempre nos satisfaz. Em alguns casos, nos torna ainda menos felizes. Portanto, a prática consumista de tentar ser melhor do que o outro é um jogo ingrato. Os únicos vencedores são as empresas que vendem os produtos. Seríamos pessoas mais felizes, relaxadas e satisfeitas de verdade se nos desassociássemos completamente dessa incessante busca por mais. Cultivar uma postura de gratidão leva a um estilo de vida muito mais minimalista. Se reconhecermos a abundância em nossa vida e valorizarmos aquilo que temos, não vamos desejar mais. Nós precisamos apenas focar no que temos e não naquilo que não temos. Para fazer comparações, precisamos olhar globalmente e não apenas localmente. Precisamos olhar não só para o alto da pirâmide, mas também para a base. Por mais que nos sintamos desfavorecidos em relação aos mais ricos de nosso país, vivemos como reis em comparação a muitos outros ao redor do mundo. Viva com simplicidade. Atribui-se a Mahatma Gandhi a seguinte máxima. Viva com simplicidade para que os outros possam simplesmente viver. Essa verdade pode ser o maior incentivo para todos se tornarem minimalistas. É triste, mas a terceirização em escala global transferiu a produção para locais em que a mão de obra é barata e as regulamentações escassas. Sempre que compramos algo, precisamos considerar onde e por quem ele foi fabricado. Pessoas do outro lado do mundo não deveriam sofrer sob condições de trabalho injustas, perigosas ou desumanas para que possamos comprar mais uma calça jeans. Tampouco o ar ou os rios delas deveriam ser poluídos para que possamos ter um sofá novo. Precisamos procurar objetos cuja produção enriqueça as vidas e as comunidades das pessoas que o fabricaram. Claro que é praticamente possível calcular o impacto humano e ambiental de cada objeto que adquirimos. Devemos nos educar da melhor maneira possível, mas pode levar meses para que consigamos reunir as informações necessárias para uma única compra. Felizmente, podemos tomar um atalho e minimizar nossos rastros de consumo pessoal, comprando de produtores locais, comprando de segunda mão e comprando menos. Comprar de produtores locais traz muitas vantagens éticas, ambientais e econômicas. Em primeiro lugar, a chance de que esses produtos tenham sido fabricados sob condições de trabalho justas e humanas é muito maior. Em segundo, eliminar o transporte de longa distância economiza quantidades enormes de energia. Produtos que atravessam apenas alguns quilômetros são muito mais benevolentes que algum planeta. E, por fim, ajudamos a apoiar negócios locais que compartilham dos mesmos valores que nós, criam empregos locais e investem na sociedade. Por fim, comprar menos é o alicerce do estilo de vida minimalista. Limitar as compras ao essencial é a melhor maneira de limitar o impacto do nosso consumo. Ao fazê-lo, podemos garantir que, como indivíduos, seremos responsáveis por menos esgotamentos de recursos, menos sofrimento humano e menos desperdício. Parte 2 Os 10 passos Agora que criamos uma mentalidade minimalista, estamos prontos para colocar uma nova atitude em prática. O que vem a seguir resume o método dos 10 passos. Técnicas infalíveis para livrar nossas casas da bagunça e mantê-las assim. São técnicas fáceis de usar e de lembrar. Cada uma representa um passo no processo de organização. Quando tivermos essas técnicas na manga, seremos imbatíveis. Número 1 Recomece 2 Tralha, tesouro ou transferência 3 Um motivo para cada objeto 4 Cada coisa em seu lugar 5 Todas as superfícies vazias 6 Módulos 7 Limites 8 Entra um, sai outro 9 Restrinja 10 Manutenção diária Recomece Recomece A parte mais difícil de qualquer tarefa é saber por onde começar. Ao olharmos nossas casas, vemos pilhas de coisas em toda parte. Nos cantos, nos armários, nas gavetas, nas cômodas e nas estantes. Podemos também ter coisas escondidas na dispensa, na garagem e depósitos. E mesmo longe dos olhos, elas definitivamente não estão longe do coração. Se você se sente sobrecarregado, não se desespere. Você não está sozinho. Às vezes, parece que só uma força extrema da natureza irá eliminar a tralha de nossos casos. Infelizmente, porém, por um fim da bagunça, não acontece de modo instantâneo. É algo em que precisamos trabalhar devagar e de forma deliberada. Mas aqui vai uma boa notícia. Quando entramos no clima, vamos nos aperfeiçoando e, acredite ou não, acaba sendo divertido. A verdade é que nada me preparou para a adrenalina que senti quando joguei o primeiro saco de coisas no lixo. O que eu imaginava ser uma tarefa tediante e muito trabalhosa acabou se revelando emocionante. Eu me viciei na hora. Organizava de manhã, organizava à tarde, organizava nos fins de semana, organizava nos meus sonhos. Eu juro! Quando não estava organizando de fato, planejava de qual bagunça eu me livraria depois. A sensação que eu tinha ao arrumar tudo era única. Era como se pudesse sentir o peso físico sendo retirado dos meus ombros. Depois que fiquei especialmente produtiva, dava voltas no espaço recém-liberado com um grande sorriso no rosto. Antes de começar, vamos lembrar do dia em que nos mudamos para nossa casa ou apartamento. Nós passeávamos pelos cômodos vazios, imaginando como seria a vida entre suas paredes. Que sensação maravilhosa a de saborear o espaço antes que as caixas fossem abertas. Era uma linda tela em branco, vazia e cheia de potencial, pronta para ser personalizada com o nosso toque especial. Nós nos deliciamos com a ideia de uma tábua rasa. Que oportunidade magnífica de começar do zero e fazer as coisas do modo certo. bom, essa é a nossa chance de recomeçar. Não vamos desocupar a casa ou jogar tudo o que há dentro dela no quintal. Vamos apenas reencenar o dia da mudança. Mas agora, vamos separar um tempinho e dividir essa tarefa colossal em pequenas partes. Vamos orquestrar um novo começo para cada espaço da casa. Vamos escolher uma única parte de cada vez, um cômodo inteiro ou uma simples gaveta e recomeçar do zero, como se voltássemos no dia em que nos mudamos. O segredo para recomeçar é tirar tudo da parte escolhida. Se for uma gaveta, vire-a de cabeça para baixo e jogue todo o seu conteúdo no chão. Se for um guarda-roupa, tire tudo até os cabides. Gavetas e prateleiras fiquem vazios. Se for uma caixa de metal de aterzanato, esvazie a todinha. Enfrentar um cômodo inteiro de uma só vez é um pouco mais difícil, pois será preciso pôr em algum lugar tudo aquilo que você retirar. O cômodo ao lado é o mais conveniente para que você ande menos e não tenha de subir e descer as escadas ou guardar as coisas. Se não for possível, considere usar a varanda, o quintal ou a dispensa como área de depósito temporária e tenha em mente que o esforço necessário para guardar as coisas de volta no cômodo em questão pode ser seu único impedimento. Não sei se enfatizei o suficiente a importância de esvaziar completamente a área que você for trabalhar. Ficamos tão acostumados a certas coisas em determinados lugares que é como se elas tivessem adquirido o direito de ficar ali. Mereçam elas ou não. É tentador pensar Ah, eu sei que essa coisa vai acabar ficando então eu vou tirar ela aí por enquanto trabalhar em volta dela de que adianta tirá-la ou colocá-la de volta? Não. Tire tudo. Todos os objetos sem exceção. Às vezes basta ver um item fora do seu lugar habitual e perceber como o cômodo fica ótimo sem ele. Para que sua perspectiva sobre o objeto mude completamente tire do lugar habitual. Organizar é muito mais fácil quando se pensa nisso como uma decisão sobre o que manter em vez de uma decisão sobre o que jogar fora. É por isso que recomeçar esvaziar tudo depois trazer as coisas de volta uma a uma é tão eficaz. Você escolhe aquilo que realmente ama e necessita e é muito mais divertido selecionar coisas a serem apreciadas do que coisas a serem jogadas fora. Lembre-se de que as coisas das quais escolhemos nos cercar contam a nossa história. Vamos torcer para que ela não seja decidir viver no passado ou não consigo terminar os projetos que inicio. Em vez disso foquemos em vivo de maneira leve e graciosa apenas com os objetos que acho funcionais ou bonitos. Tralha, tesouro ou transferência. Agora que desalojamos nossas coisas precisamos vasculhar tudo e decidir o que fazer com elas. Vamos separá-las em três categorias tralha, tesouro e transferência. Para a primeira pegue o saco de lixo grande e resistente para as outras use caixas, lonas ou o que for conveniente para a área em que estiver lidando. Deixe também uma caixa extra-mão ela vai ser chamada de dúvidas temporárias. À medida que for separando as coisas você encontrará algumas que não sabe se quer guardar mas ainda não está pronto para lhes dizer adeus. Talvez precise de um pouco mais de tempo para pensar. Não vai ser nada bom se esses objetos traiçoeiros tirarem você do clima ou diminuírem seu ritmo. Dessa forma se não consegue tomar uma decisão rápida sobre alguma coisa coloque na caixa por enquanto. Depois você pode voltar a ela e colocá-la em uma pilha definitiva. Verdade seja dita é bem provável que você termine com uma caixa cheia de dúvidas mesmo depois de pensar mais um pouco. Nesse caso lacre a caixa e escreva a data nela com caneta permanente. Você irá deixá-la em um local provisório na dispensa garagem ou no fundo de um armário. Se depois de seis meses ou até um ano você não a tiver aberto para pegar nada leve a um instituição de caridade de sua preferência. Essa caixa só deve ser usada como último recurso e não como desculpa para evitar decisões difíceis. A questão não é poupar esses objetos mas sim poupar o seu esforço de objetos que não sabe se precisa. Vamos começar pela tralha. Essa é fácil. Jogue fora tudo o que for claramente lixo como embalagens de alimento roupas manchadas rasgadas cosméticos e remédios fora de validade canetas que não funcionam calendários jornais conflitos velhos garrafas e caixas que não pode ser reutilizado e todo objeto quebrado que não possa ser consertado ou não vale a pena consertar. Se não for bom o bastante para doar seu lugar é nessa pilha. A pilha de tesouro é para os itens com os quais você vai ficar e deve fazer jus ao nome. Coloque nela as coisas que você estima de verdade seja pela beleza seja pela funcionalidade. Se você não usa algum objeto há mais de um ano essa pilha provavelmente não é o seu lugar. Considere doá-lo a alguém que faça melhor uso ou se acha tão difícil abrir mão dele coloque-o na caixa de dúvidas temporárias. Não queremos dedicar nosso valioso espaço para coisas pouco usadas queremos guardá-lo para as coisas boas. O mesmo vale para bibelões colecionáveis e outros objetos de decoração. Se você não os exibe com orgulho numa posição de destaque e se não sente um prazer sincero com a presença deles mande-os para um novo lar onde irão receber a atenção que merecem. Por fim vamos discutir a pilha de transferência. Esse é o lugar de todos os objetos em perfeito estado que não servem mais para você. Não se sinta culpado por deixá-los liberte-os e lhes dê uma nova vida. Acima de tudo resista ao impulso de ficar com alguma coisa só porque você talvez possa precisar dela um dia. se ainda não precisou é provável que nunca precise. Se por acaso precisasse você conseguiria encontrá-la rapidamente? Estaria em condições de uso? Ou você sairia para comprar uma nova? Se for fácil de obter ou substituir é melhor deixar que outra pessoa a utilize agora do que mantê-la à disposição para um dia que talvez nunca chegue. Enquanto estiver separando as coisas divida a pilha de transferência em duas partes doação e venda seja generoso algo que está parado na sua casa sem uso e sem amor pode levar muita alegria a outra pessoa faça a diferença na vida de alguém e alimente o seu ego saber que você está fazendo o bem pode tornar muito mais fácil abrir mão das suas coisas. Agora que já definimos seu sistema de triagem e indicamos o que vai em cada lugar você já pode começar a esvaziar algumas coisas mantenha o foco e organize a gaveta o armário ou o cômodo escolhido para recomeçar divirta-se com o processo põe uma música animada dança em volta das pilhas e dê um beijinho de despedida em alguns dos desapegos depois que tiver designado cada objeto a uma categoria as pilhas de tralho e de transferência receberão uma passagem só de ida para fora da casa e você estará bem perto de viver apenas com seus tesouros um motivo para cada objeto à medida que for separando seus objetos pare e questione cada um que segue para a pilha de tesouros alguns objetos são fortes candidatos a continuar na casa mas são idênticos ou quase idênticos a outra coisa que você já possui depois de dar um jeito nos itens repetidos interrogue-os que sobraram ao analisar caso a caso questione como o objeto é usado e com que frequência você precisa dele se conseguir responder essas duas perguntas não perca tempo e coloque-os na pilha de tesouro você fez uso dele este ano? acha que vai usá-lo no futuro próximo? ele deixa sua vida mais prática mais bonita ou mais prazerosa? é fácil de limpar ou de dar manutenção? e em caso positivo vale a pena o esforço? seria difícil ou caro encontrar um substituto à altura? se estivesse de mudança compensaria levá-lo com você? sua vida seria diferente se não o possuísse? e por fim faça a seguinte pergunta o que vale mais? o item em si ou o espaço que ele ocupa? se tiver dificuldade para tomar decisões recrute um amigo objetivo para lhe dar assistência explicar a outra pessoa o motivo pelo qual quer guardar alguma coisa pode ser difícil e esclarecedor às vezes um pouco vergonhoso o que parece perfeitamente lógico em sua cabeça pode soar ridículo quando dito em voz alta mas nem pense em solicitar a ajuda de um amigo acumulador ou saudosista a menos é claro que você consiga fazer com que ele leve embora alguns dos seus objetos rejeitados conforme determinamos o que pertence às nossas pilhas de tesouro devemos seguir o princípio de parede também conhecido como o princípio 80-20 neste contexto ele significa que usamos 20% de nossas coisas durante 80% do tempo leia de novo com mais atenção usamos 20% de nossas coisas durante 80% do tempo isso significa que podemos viver com apenas um quinto de nossas posses atuais e quase não notar a diferença puxa vida vai ser mais fácil do que pensamos se quase nunca usamos a maioria de nossas coisas não haverá problema em reduzi-las ao essencial tudo o que precisamos fazer é identificar os nossos 20% e estaremos perto de nos tornar minimalistas cada coisa em seu lugar um lugar para cada coisa e cada coisa em seu lugar memorize esse mantra repita-o com frequência cante-o em voz alta recite-o enquanto dorme ele é um dos princípios minimalistas mais importantes quando cada coisa que você possui tem um lugar garantido de preferência uma gaveta objetos soltos não vão vagar pela casa nem se acumular na forma de bagunça com esse sistema em funcionamento você vai conseguir facilmente localizar um item que não pertence ao cenário e retirá-lo muito rápido de casa tenha em mente que um lugar para cada coisa também se aplica a objetos decorativos se uma peça é muito especial para você defina um lugar de destaque apropriado para exibi-la ela não merece ser posta de lado empurrada e tirada do caminho nem ter de brigar por uma posição de destaque num amontoado de bagunça é definitivamente não deve ficar enfiada numa caixa no porão objetos de decoração servem para serem vistos por isso se está armazenando alguma dessas coisas longe dos seus olhos está na hora de se questionar porque ainda está guardando faça com que você e sua família cultive o hábito de guardar as coisas uma casa arrumada oferece menos lugares em que o acúmulo de bagunça possa se esconder pendure as roupas ou coloque-as no cesto depois de se trocar em vez de pilhá-las no chão ou numa cadeira devolva temperos condimentos e talheres ao lugar deles em vez de deixá-los sobre a pia guarde sapatos no local específico em vez de deixá-los espalhados pela casa devolva os livros às prateleiras e às revistas ao revisteiro ensine seus filhos a recolher e guardar os brinquedos tá eu sei algum de vocês que tem espaço de armazenamento menor do que o ideal deve estar sofrendo como poderão pôr cada coisa em seu lugar se não tem lugar suficiente para cada coisa não se desesperem vocês são os que tem mais sorte quanto mais espaço temos para guardar nossas coisas mais coisas tendemos a conservar ter menos espaço é um ponto positivo não negativo e os coloca mais rápido no caminho do minimalismo limites viver de forma minimalista significa manter nossas posses sob controle e a forma mais eficaz de fazer isso é estabelecendo limites os limites ajudam a domar materiais de artesanato e de outros hobbies que não param de se multiplicar não importa se você gosta de mexer com miçangas tricô maquetes marcenaria ou sabonetes limite seus materiais a uma caixa de armazenamento quando ela começar a transbordar consuma um pouco do estoque antigo antes de comprar algo novo trata-se de uma ótima motivação para que você termine os projetos que começou além de reduzir a bagunça esse é um excelente choque de realidade os limites podem e devem ser aplicados a praticamente tudo divirta-se impondo restrições às suas coisas a princípio você pode pensar que limites são sufocantes mas logo vai descobrir que eles são na verdade libertadores numa cultura em que somos condicionados a querer mais comprar mais e fazer mais eles são um maravilhoso suspiro de alívio o fato é que depois que tiver descoberto o prazer dos limites você vai se inspirar aplicando-os a outras partes de sua vida limitar compromissos e atividades levam uma vida menos estressante fazendo economizar um tempo precioso limitar os gastos reduz suas contas de cartão de crédito e aumenta seu saldo em conta limitar os alimentos processados gordurosos e cheio de açúcar reduz sua cintura e melhora sua saúde bom as possibilidades são ilimitadas entra um sai outro às vezes nós organizamos organizamos e organizamos mais um pouco mas quando olhamos para as nossas casas não vemos nenhum progresso não dá para entender o que acontece enchemos sacos de lixo até a boca amarrotamos o porta-malas com doações mesmo assim parece que continuamos com o mesmo número de coisas no guarda-roupa nas gavetas e na dispensa estamos nos esforçando e queremos ver resultados qual é o problema pense na sua casa em todas as coisas que há dentro dela como um balde de água tirar a bagunça é como fazer um buraco no fundo dele levando o balde a se esvaziar lentamente gota a gota à medida que você livra a casa de objetos indesejados ótimo parece que estamos progredindo se você mantiver o bom hábito da organização seu nível de bagunça deve sempre diminuir o problema é o seguinte o nível de bagunça só diminui se você parar de colocar novas coisas em cima dela todo objeto que entra na sua casa é um acréscimo ao balde portanto se continuarmos fazendo as compras no shopping e levando para casa brindes de conferência profissionais as gotas que saem por baixo não vão adiantar muito o balde nunca vai ficar vazio e poderá inclusive transbordar você pode resolver esse problema seguindo uma regra simples entra um sai outro toda vez que um objeto novo entrar em casa outro parecido precisa sair a cada gota dentro do balde outra deve pingar para fora essa estratégia garante que sua casa não inunde comprometendo todo o seu progresso a regra entra um sai outro é mais eficaz quando aplicada a objetos parecidos a cada camiseta nova que entra no guarda roupa uma velha sai a cada livro novo que entra para sua coleção um antigo sai da estante a cada par novo de sapato que entra dançando um par mais gasto sai porta fora é bem simples se um jogo de prato novo aparece o velho sai de cena se um edredom novo diz olá um antigo diz adeus se um lindo vaso faz a sua estreia na casa o menos lindo faz a reverência final restrinja aprendemos a alcançar um estado estável de posses compensando cada objeto que entra na casa com a saída de um parecido fantástico agora não parece tão estranho dar um passo à frente e dois para trás com esse sistema em funcionamento cada objeto novo que expulsamos nos aproxima dos objetivos minimalistas mas para avançar de verdade precisamos pegar firme nos esforços de organização reduzir não significa se livrar de algumas coisas temporariamente e depois voltar a agir como antes muito pelo contrário trata-se de um processo pensado para nos ajudar a alcançar o santo grau da vida minimalista possuir apenas o suficiente para atender as nossas necessidades e nada além disso desta forma ao lidar com as coisas nos armários e nas gavetas assim como nos nossos módulos e nas áreas temos uma missão restringir nossos itens pessoais básicos dependem de uma grande variedade de fatores idade gênero profissão hobbies clima cultura família e amigos minimalistas que trabalham em escritório podem achar ternos e sapatos sociais obrigatórios ao passo que aqueles que trabalham em casa conseguem se virar com guarda-roupa mais simples pais com filhos pequenos terão uma lista de itens básicos diferentes de um solteirão que mora sozinho portanto não há uma lista mestre do que deve existir numa casa minimalista na verdade ao contrário da crença popular não existe um número mágico não importa se você possui cinquenta quinhentas ou cinco mil coisas o que importa é que tenha apenas o suficiente e não demais para você você é que deve determinar sua própria lista de itens essenciais para depois restringir suas coisas de acordo com ela esse passo portanto serve para reduzir suas posses a níveis ideais particulares sempre que compramos um objeto novo devemos parar para pensar se de fato precisamos dele ou se podemos muito bem viver sem ele quando descobrimos que temos itens repetidos devemos cortar o excesso de imediato ao desenterrarmos aquela caixa de coisas que não são usadas devemos considerar seriamente jogar tudo fora a boa notícia conforme progredimos na jornada minimalista nosso número de necessidades tende a diminuir de maneira lenta mas ainda assim diminuirá se você adotar o minimalismo de coração aberto vai perceber que estará sempre atento a novos meios de restringir suas coisas seja criativo encare como um desafio pessoal a tarefa de fazer mais com menos e divirta se explorando todas as possibilidades você pode se surpreender com as coisas sem as quais pode viver manutenção diária para manter o estilo de vida minimalista não podemos nunca baixar a guarda as coisas podem sair de controle muito rápido se deixarmos a boa notícia é que a tarefa é mais simples do que parece e logo se torna natural precisamos apenas estabelecer uma rotina para lidar com as coisas que entram no processo você muitas vezes vai ter que lidar com o bop bagunça de outras pessoas como nos modos geral você não tem liberdade para se livrar delas a melhor opção é devolvê-la rapidamente para o proprietário de direito na maioria das vezes porém o objeto estranho é de outro membro da família nesse caso simplesmente devolvo ao espaço pessoal do proprietário por exemplo logo atrás da porta do quarto ou escritório a ideia não é virar empregado de todo mundo e sim gerar um efeito bumerangue reforçando sempre conceito de que tudo o que se aventurar para o espaço familiar será imediatamente devolvido ao local de origem por fim continue organizando a limpeza inicial da casa não é a primeira e a última da sua purgação na verdade ela é apenas um começo você irá descobrir que seus poderes minimalistas se fortalecerão com o tempo e os itens essenciais que sobreviveram à primeira organização não parecerão mais tão essenciais na segunda rodada por esse motivo recomendo expulsá-los em ciclos depois da organização inicial dê mais uma olhada após algumas semanas ou meses você vai ver suas posses com outros olhos e sobre uma perspectiva mais madura nesse meio tempo você terá começado a sentir o prazer e a liberdade de um estilo de vida minimalista o que vai motivá-lo e animá-lo a se livrar de mais coisas você vai se surpreender em como vai passar a ser fácil abrir mão de coisas na segunda terceira quarta ou décima ou vigésima rodada a melhor parte da vida minimalista é que as recompensas são imediatas cada objeto que você descarta alivia sua carga instantaneamente repita isso todos os dias e se sentirá muito bem seu único arrependimento será não ter começado antes parte 3 cômodo por cômodo agora vem a parte emocionante está na hora de pôr nossas habilidades de organização em prática nos capítulos a seguir vamos aplicar o método dos 10 passos a cômodos específicos aprendendo a organizar a conter e manter o conteúdo de cada um deles agora arregasse as mangas e dê início a transformação minimalista sala de estar nesse capítulo vamos nos concentrar em sua sala de estar para nossos propósitos vamos defini-la como área em que os membros da família se reúnem e os convidados ficam quando vem visitar na maioria dos casos é o espaço maior e onde tudo acontece por isso um esforço de organização aqui dará um tom maravilhoso a casa toda quando entrar pela porta finja que não mora lá entre como se fosse uma visita com olhos novos e uma perspectiva objetiva então qual é a sua primeira impressão você gosta do que está vendo a sua sala de estar é apaziguadora e convidativa recebe o bem em sua chegada ou ela é caótica e abarrotada fazendo com que você queira sair correndo mais importante se todas as coisas não fossem suas você teria vontade de se sentar e ficar entre elas organize se você encontrar um item grande que deseja jogar fora mas continua um pouco hesitante tire-o da sala por alguns dias aloje-o temporariamente em algum lugar longe dos olhos e observe se alguém sente falta dele às vezes o simples ato de tirar um móvel do meio do caminho fornece uma nova perspectiva sobre ele e claro os laços que você tem com a peça ficam mais fáceis de ser rompidos depois que ela sai de cena tente tirar da sala todos os objetos decorativos e não funcionais remova-os das estantes do apoio da lareira do aparador e de todas as mesas laterais guarde-os numa caixa e viva sem eles por uma semana às vezes objetos desnecessários podem prejudicar a apreciação de um espaço sem que percebamos a maioria das salas de estar tem também prateleiras em geral abarrotadas de coisas tudo o que posso dizer é que quanto menos coisas você tiver menos prateleiras serão necessárias por isso sugiro que comece a se desfazer de algumas coleções cultive hobbies que exigem poucos materiais como cantar fazer origami ou aprender uma língua nova contenha como a sala é palco de muita coisa certifique-se de que tudo tenha um lugar caso contrário as coisas podem ficar verdadeiramente caóticas se a sala de estar também funciona como escritório ou ateliê de artesanato restringe a atividade e seus acessórios a uma área bem definida se ajudar use um biombo ou um vaso grande de planta para criar uma fronteira visual são dois motivos primeiro precisamos impedir que o material de escritório se espalhe para o espaço de estar principal segundo é importante manter a área de escritório livre de bagunça e distração você será muito mais produtivo se não precisar tirar brinquedos da escrivaninha sempre que for usá-la por fim imponha limites aos objetos decorativos inspire-se nas casas tradicionais japonesas onde apenas um ou dois objetos cuidadosamente escolhidos são exibidos de cada vez assim você pode apreciar aqueles que são mais importantes para você em vez de obrigá-los a competir por atenção com uma dezena de outros isso não significa que você precise jogar fora o resto da decoração a menos claro que essa seja a sua vontade simplesmente crie um módulo de decoração para armazenar as peças favoritas coloque algumas de cada vez em exposição e reveze-as ao longo do ano mantenha as salas de estar são para se estar se as tratarmos como unidades de depósito improvisadas enchendo-as até as tampas com objetos e estaremos destruindo a funcionalidade da sala e roubando de nós mesmos e de nossas famílias um espaço valioso também devemos manter o piso a maior das superfícies o mais livre possível as crianças em particular precisam de espaço para andar brincar e explorar elas não devem ficar restritas a um espaço minúsculo quase invisível entre os móveis e as montanhas de bagunça os adultos também podem se beneficiar de um espaço apaziguador e arrumado quando chegamos em casa depois de um longo dia de trabalho precisamos de espaço para relaxar tanto física como mentalmente se tropeçarmos em objetos no caminho até o sofá ou olharmos ao redor para a bagunça ficaremos estressados sufocados e irritados por outro lado se a sala estiver espaçosa e arrumada teremos espaço e paz de espírito de sobra para nos recostar relaxar e respirar por isso faça um esforço para reunir objetos avulsos e impedir que eles acabem no chão por fim continue a tirar o excesso regularmente a menos que você seja um minimalista extraordinário sempre há algo mais do que poderá se livrar se vir uma revista velha jogue a fora se cansou de determinado hobbies livre-se dos materiais e se algum objeto acumulou uma camada de poeira considere seriamente desalojá-lo quando o assunto é a sala de estar mantenha-a simples leve e relaxante quarto o quarto mais do que qualquer outro lugar da casa deve ser um espaço de paz e serenidade um refúgio contra nossas vidas agitadas por isso temos um trabalho importante pela frente porém depois de tivermos acabado teremos um ambiente perfeito para um descanso merecido seu quarto precisa ser o cômodo menos bagunçado da casa ele possui uma função incrivelmente importante dar repouso a sua alma cansada depois de um longo dia de trabalho estudo cuidados com os filhos limpeza da casa e todas as outras atividades da sua rotina deve ser um lugar de descanso e relaxamento não apenas para o corpo mas também para a alma organize monte as pilhas de tralha tesouro e transferência e comece a separar o conteúdo do seu quarto não se preocupe com as roupas e os acessórios por enquanto esse é outro trabalho e vamos lidar com eles adiante por enquanto concentre-se em todo o resto em especial nos objetos que não tem nada a ver com os atos de dormir ou de se vestir é provável que você enfrente um dilema interessante aqui você vai encontrar objetos que não cabem nenhuma das pilhas você não quer se livrar deles na pilha de tralha nem colocá-los na pilha de transferência para vender ou doar na verdade quer muito ficar com eles no entanto eles não podem ir para a pilha do tesouro do quarto porque não tem relação com sono nem com o vestuário o problema os objetos podem ter um lugar na sua vida mas esse lugar não é o quarto infelizmente os quartos tendem a funcionar como um escoamento de nossas coisas quando as áreas de estar ficam cheias demais o que sobra vai parar nos quartos imagine que suas visitas vão chegar em algumas horas e você está arrumando as salas de estar e jantar freneticamente você enfia o que pode nos armários e prateleiras mas acaba ficando sem espaço então o que você faz? armazena o excesso no quarto pelo menos você pode fechar a porta e escondê-lo da visita enquanto a recebe muitas vezes porém as coisas refugiadas ganham asilo lá e em pouco tempo você estará usando seu quarto como solução temporária para o problema de acúmulo agora vamos ver de que outras formas podemos restringir na minha opinião é aqui que começa a verdadeira diversão minimalista eu sempre tive uma veia um tanto quanto rebelde e quebrar as regras de consumo ou de decoração é o meu jeito de entrar em ação não há nenhum lugar em que isso seja mais divertido socialmente aceitável do que no quarto os quartos são nossos mundinhos particulares poucas pessoas de fora entram nesse espaço íntimo e aqueles que entram nos conhecem muito bem e provavelmente não vão nos julgar pela falta de imóveis assim podemos nos sentir livres para explorar nossas fantasias minimalistas aqui sem nos preocuparmos com as normas sociais parece divertido não parece? na sua sala de estar pode ser estranho acomodar hóspedes no chão mas no quarto ninguém vê ou se importa se você dorme no chão restringe os móveis no seu quarto ao mínimo funcional e recupere todo aquele espaço maravilhoso procure formas de minimizar seus lençóis também questione se você precisa ter roupas de cama separadas para inverno e verão na maioria dos climas algodão simples bastará para o ano todo de acordo com o mesmo princípio escolha um edredom e uma coberta que funcione para todas as estações em vez de estocar lençóis para um exército reduz a sua coleção ao essencial ao fazer escolhas conscientes você pode reduzir o conteúdo no seu armário de roupas de cama sem sacrificar o conforto contenha para que nossos quartos sejam pacíficos e serenos tudo nele deve ter um lugar quando as coisas estão guardadas prevalece uma sensação de calma objetos soltos por outro lado perturbam o ambiente de descanso definir áreas no quarto é fácil você vai precisar de uma para dormir e outra para se vestir também pode precisar de uma área para se arrumar se maquiar arrumar cabelo e coisas do tipo especialmente se divide um banheiro com outros membros da casa eu não apoio que se tem uma área de escritório no quarto a menos que realmente não haja outro espaço para ela nesse caso faça o possível para separá-la do espaço principal é difícil pegar no sono com uma mesa tomada por pilhas de trabalho contas para pagar e outras coisas estressantes no campo de visão põe uma divisória ou pendure uma cortina para esconder a área quando ela não estiver em uso mantenha agora vamos falar da superfície mais importante desse cômodo a cama ela sempre deve estar vazia sem exceção a cama a cama é essencial para sua saúde e seu bem estar e é usada durante pelo menos um quarto do dia portanto deve estar sempre pronta para cumprir o seu propósito a cama é uma superfície funcional e não decorativa por isso restringe as almofadas bonitinhas e outros itens não essenciais ao mínimo possível é muito chato esvaziar a cama toda noite antes de se deitar e quanto menos coisa você estiver de arrumar e por em ordem melhor pegue o exemplo de hotéis de luxo e mantenha a simplicidade fronhas e lençóis brancos lisos com um edredom fofinho compõe um retiro minimalista exemplar tarefa número 1 arrume a cama todos os dias essa simples iniciativa que consome poucos minutos do seu tempo pode transformar completamente o visual do quarto além de dar um tom de como vai ser o seu dia uma cama bem feita é um dos pequenos prazeres da vida convidando-o a relaxar e entrar debaixo das cobertas depois de um dia estressante além disso ela exala tranquilidade e organização e é um bom estímulo para manter o quarto sempre limpo e em ordem número 2 bascule o quarto à procura de roupas teimosas às vezes quando tiramos uma jaqueta uma blusa ou as meias principalmente se não vemos a hora de cair na cama após um dia cheio essas peças de roupa acabam sem chegar ao destino apropriado assim que perceber a presença de um desses itens avulsos guarde-o no lugar pode ser muito difícil encurralar sapatos ou bolsas de mão essas peças adoram dar uma voltinha por aí e quase sempre há um grupo à espera delas perto da porta reserve um espaço só para elas no closet ao qual eles devem retomar toda noite para que não ocupem o seu espaço no quarto número 3 monitore a entrada de convidados penetras como o quarto é uma área íntima algumas coisas se esforçam para entrar em geral trazidas pelas mãos de outras pessoas da família se você viu um bichinho de pelúcia de seu filho mais novo e a requete de tênis do seu marido escondido num canto não deixe que passe a noite lá mostra a eles o caminho de volta se limpar o quarto antes de fechar os olhos você vai dar de cara com um lugar maravilhoso e tranquilizante a cada manhã closet agora é a hora de organizar o closet se tem roupas de sobra mas nada para usar esse capítulo é para você vamos aprender que reduzir nossas peças de roupa pode nos poupar tempo dinheiro espaço e nos livrar do estresse ao mesmo tempo que nos ajuda a nos vestir bem possuir um guarda-roupa enxuto é uma das maiores alegrias de ser minimalista esvaziar o guarda-roupa não precisa ser um fardo pode ser uma festa é uma das minhas atividades de organização favoritas a tarefa é sem dúvida mais fácil do que lidar com um cômodo inteiro não há móveis com que se preocupar enquilharia sobre as quais decidir nem coisas de outras pessoas com que lidar para ser sincera penso nisso mais como um tempo para mim do que como um tempo de limpeza gosto de pôr uma música servir uma taça de vinho e encenar meu desfile de moda particular enquanto reviro meu guarda-roupa expulsar coisas velhas e fora de moda e planejar looks novos e fabulosos rendem algumas horas de diversão e o espaço economizado no armário é uma recompensa maravilhosa para recomeçar tire tudo do closet das cômodas e do guarda-roupa e coloque as peças em cima da cama quando digo tudo quero dizer tudo mesmo alcance os cantos esquecidos e tire de lá a calça boca de sino a saia balonê e o vestido que usou para ser madrinha de casamento da sua irmã pegue a bota de cowboy a sandália plataforma e o sapato de salto fino em que você nunca conseguiu andar retire das gavetas todas as cuecas lingeries meias pijamas meia calça e enfilere suas bolsas para inspeção continue assim até ter esvaziado todas as gavetas as prateleiras e os cabides mas antes de continuar vamos parar e fazer um exame de consciência para criar um guarda-roupa minimalista precisamos saber o que é certo para nós tire um tempinho para ponderar sobre seu estilo pessoal você prefere cores pastéis vibrantes ou primárias fica melhor com roupas justas ou largas e esvoaçantes que tecidos o deixam confortável tenha suas respostas em mente enquanto avalia suas roupas você vai perceber que as peças que não combinam com seu estilo ou com as suas preferências talvez passem mais tempo no guarda-roupa do que no seu corpo você precisa de itens que se adequem tanto ao trabalho como ao fim de semana e que possam ser sobrepostos deixando confortável em várias temperaturas é necessário que você possa combiná-los para criar uma variedade de looks a partir de poucas peças esse exercício evidencia quais são suas peças mais funcionais e estabelece uma boa base para um guarda-roupa minimalista organize monte suas pilhas de tralha tesouro e transferência e se prepare para tomar algumas decisões importantes use caixas ou sacos de lixo para os descartes não para jogar fora mas para mantê-los longe da vista roupas roupas que cabem em você tem um bom motivo para ficar no seu guarda-roupa por outro lado se elas não cabem você não tem como usá-las e se não tem como usá-las por que mantê-las não guarde roupas diferentes para pesos diferentes presenteie-se com um guarda-roupa novo depois de perder alguns quilinhos em essência um guarda-roupa minimalista é popularmente conhecido como um guarda-roupa básico um pequeno conjunto de peças essenciais que podem ser misturadas e combinadas numa grande variedade de looks concentre-se na versatilidade todo candidato a entrar em seu guarda-roupa básico deve ser multifuncional é preciso que você possa usá-lo em diversos climas e ocasiões opte por peças que possibilitem as sobreposições em vez de peças pesadas e volumosas escolha itens que combinem com tudo em vez de com quase nada sapatos de salto preto básico são infinitamente mais versátiles do que um salto agulha verde limão em uma era de produção em massa roupas são baratas e facilmente encontráveis podemos sair comprando tudo e voltar com carro cheio se tivermos vontade além disso a moda sempre muda o que está em alta nesta estação pode estar fora da estação seguinte e ser substituído por toda uma nova série de itens obrigatórios nossos bisavós só podiam adquirir algumas peças por ano mas nós não temos essa restrição não é de admirar que os nossos guarda-roupas estejam tão entupidos é por isso que os limites representam um papel tão importante nos guarda-roupas minimalistas eles mantêm os trajes e os acessórios em um nível controlável mantenha liberamos os espaços no guarda-roupa e aprendemos a ficar estilosos com menos coisas estamos de parabéns pelo trabalho bem feito agora precisamos garantir que as coisas não saiam do controle novamente escritório agora que começa o trabalho árduo organizar o escritório vamos desenterrar nossas escrivaninhas debaixo de montanhas de papel e elaborar métodos para evitar cúmulos futuros pode parecer uma tarefa colossal mas vamos dar um passo de cada vez e juro que isso é muito mais divertido do que pagar contas ou fazer a declaração de imposto de renda além disso as recompensas valerão o esforço seu novo espaço vazio e magnífico irá deixá-lo mil vezes mais produtivo quando o espaço está arrumado você consegue trabalhar sem distração e ser mais produtivo uma escrivaninha descuidada por outro lado é uma pedra no meio do caminho se o espaço estiver caótico demais você pode não conseguir fazer nada mas como recomeçar aqui mais do que em qualquer outro local é vantajoso dividir a tarefa em partes menores em vez de colocar mesas estantes e gabinetes no corredor vamos ter de atacar o conteúdo desses móveis primeiro se pudermos reduzi-los apenas um maravilha no entanto papéis e materiais de escritório são pequenos e numerosos uma gaveta ou uma pasta pode ser tudo o que você consegue resolver de cada vez não caia na tentação de se apressar reserve tempo para ser meticuloso e seus esforços terão um impacto muito maior para ter um escritório minimalista de verdade restringe os materiais ao essencial se você envia apenas 10 envelopes por ano não precisa de 500 em casa se quase nunca usa um elástico elimine o estoque de gaveta da escrivaninha quantos grampeadores réguas fitas apontadores e tesouros você possui se a resposta for mais de um é exagero coisas como grampeadores não precisam de estoque são raros casos em que um quebrar ele pode ser substituído de modo fácil e barato não utilize espaço valioso para guardar reposições contenha um lugar para cada coisa e cada coisa em seu lugar é a melhor maneira de se manter uma mesa arrumada organizar os materiais de acordo com a atividade ter o material necessário à mão para as tarefas regulares pode melhorar sua criatividade enquanto consolida as coisas é provável que você descubra que tem mais canetas clipes de papel grampos elástico e outros itens aleatórios do que realmente possa vir a usar não é necessariamente culpa sua muitos deles somente são vendidos em quantidades enormes outros como canetas seguem no escritório para casa pulam em sua pasta quando você está na rua e se multiplicam na calada da noite imponha limites para cada categoria retire o excesso e no futuro alimente uma mentalidade minimalista quando for adquirir novos materiais ignore os pacotes gigantes ou divida as compras com um amigo parente ou colega se você não tem um ambiente de trabalho específico o seu escritório inteiro pode ser um módulo nem todos temos a benção de contar com um quarto ou sala de jantar sobrando para usar como escritório alguns podem ser relegados a uma escrivaninha no canto da sala ou a um armário embutido outros guardam um escritório inteiro num saco ou caixa de plástico utilizando qualquer superfície disponível como espaço colaborativo aliás não seria maravilhoso poder reduzir o material de escritório os arquivos e os equipamentos a um recipiente portátil assim quando o sol estiver brilhando e os passarinhos cantando poderemos abrir nossa estação de trabalho no quintal ou no parque ah o sonho minimalista mantenha no escritório é de extrema importância mantermos todas as superfícies vazias trate a escrivaninha como um espaço colaborativo esvazia quando terminar o dia de trabalho como se a outra pessoa fosse entrar e utilizá-la no dia seguinte claro vai ser você mesmo mas não seria incrível sentar no espaço vazio podemos organizar o quanto quisermos mas um dos segredos de um escritório minimalista é o controle do fluxo de entrada os escritórios são espaços dinâmicos há coisas entrando e saindo e coisas que se movem por eles todos os dias dessa forma não podemos apenas fazer uma arrumação em grande escala e dar o trabalho para o encerrado manter a área enxuta exige vigilância constante a manutenção de área conservará a escrivania vazia e suas coisas sob controle cozinha e sala de jantar se nos pedissem para citar o cômodo mais funcional da casa a maioria de nós escolheria a cozinha afinal esse é o lugar onde guardamos preparamos servimos e consumimos o alimento que nos sustenta ela também muitas vezes serve como um local para reunir a família considerando o seu papel significativo em nossas vidas não é nenhuma surpresa que haja tanta coisa na cozinha o excesso de coisas porém pode reduzir a funcionalidade do cômodo ao ponto de não ser agradável trabalhar ou passar um tempo por lá então vamos ver como podemos diminuir a quantidade de coisas e deixar o espaço mais enxuto possível você já passeou por um showroom de cozinha ou folheou as páginas de sua revista de decoração favorita? fantasiou como seria trocar sua cozinha pela que está em exposição? já observou as superfícies reluzentes com inveja pensando em como seria maravilhoso cozinhar num ambiente tão moderno e funcional? na maioria das vezes o que nos atrai nas cozinhas em exposição não são eletrodomésticos de alta tecnologia as bancadas profissionais ou os armários chiques é o espaço cozinha e exposição estão sempre limpas vazias e sem nenhuma bagunça abrigando apenas meia dúzia de eletrodomésticos e utensílios é isso o que as torna tão lindas e convidativas a boa notícia é que você não precisa gastar uma fortuna em reformas para conseguir aquela aparência é possível transformá-la drasticamente com uma simples tática de organização organize não se esqueça não se esqueça de que a comida também pode entrar na pilha de transferência nossos gostos e necessidades alimentares mudam com o tempo e a vida útil de alguns alimentos pode ser maior do que o nosso desejo por eles você pode ter dificuldade para expulsar alguns itens da cozinha por medo de que possa precisar deles algum dia se for esse o caso crie uma caixa de dúvidas temporárias coloque nela os objetos que não usa regularmente mas ache que pode usar em breve como uma máquina de pão formas de cupcake um conjunto chique de confeitaria marque uma data na caixa e doe tudo o que não usar depois de um período específico de tempo digamos seis meses ou um ano trata-se de uma boa maneira de lidar com os objetos que estão em cima do muro porque eles estarão acessíveis se for necessário mas não irão ocupar um espaço valioso nos armários de gavetas melhor ainda é que você verá como é a vida sem eles e poderá concluir que nem sente sua falta a cozinha é um ótimo lugar para ter uma conversinha com suas coisas alguns objetos andam escondidos nas sombras há tanto tempo que você pode nem se lembrar deles essa é a sua chance de colocar o papo em dia e fazer questão de que a relação de vocês seja mutuamente benéfica mantenha não permita que a bagunça o impeça de fazer um jantar caseiro saudável mantenha as superfícies da cozinha vazias elas devem conter apenas os objetos que você usa diariamente no máximo considere suportes de parede para temperos facas e outros acessórios e cestas para frutas verduras e legumes para uma cozinha mais bonita e funcional ignore os enfeites e potes de biscoito e opte pelo compacto singelo prometo a você basta tirar todo o acúmulo das bancadas para ter mais energia e inspiração para começar a demonstrar mais talento na cozinha banheiro pronto para algo mais fácil vamos pegar a estratégia minimalista que aprendemos e embelezar nossos banheiros esse cômodo costuma ser o menor da casa com o mínimo de armazenamento e comparado a sala de estar o escritório e a cozinha organizá-los é moleza com pouquíssimo esforço e alguns hábitos simples você pode criar um espaço que relaxe enquanto escova os dentes nos outros cômodos que organizamos tivemos muitas vezes de dividir o trabalho em partes menores em contrapartida o tamanho diminuto dos banheiros representa uma tarefa muito mais simples algo que devemos conseguir realizar de uma única vez ele tem apenas uma fração do espaço de piso superfície e armário dos outros cômodos e atendem a menos funções no entanto a falta de espaço significa que precisamos estar especialmente conscientes de como organizamos e usamos o cômodo não estamos aqui para determinar quantas coisas conseguimos enfiar dentro dele mas sim de quão poucas nós de fato precisamos recomece assim como nos outros cômodos esvaziando o conteúdo das gavetas das prateleiras e dos gabinetes esvazie todas as bancadas não se esqueça da banheira nem do box do chuveiro organizar é muito mais eficaz quando tiramos objetos de seus lugares de costume e os avaliamos fora do contexto conforme determina exatamente de que coisas precisa você as recoloca uma a uma organize o melhor motivo para manter um item no banheiro é porque você o usa por outro lado o melhor motivo para tirar um produto do banheiro é porque você não usa enquanto separa os objetos coloque de lado tudo o que não tiver utilizado nos últimos seis meses a menos que tenha um motivo muito bom ou seja um motivo médico para guardar esse item jogue-o fora e libera o espaço no gabinete se for algo perecível ele já deve estar chegado ao fim da sua vida útil mesmo por fim como o banheiro é um espaço pequeno e funcional evite a tentação de enchê-lo de bibelões com a exceção de uma vela ou um vaso de flores restringe os objetos decorativos ao mínimo eles irão se molhar se sujar e atrapalhar sua rotina de beleza não é legal ter medo de quebrar alguma coisa enquanto seca o cabelo e quanto ao material de leitura trago-o com você e leve-o quando sair mantenha manter um banheiro enxuto é moleza na verdade trata-se de um ótimo lugar para aperfeiçoar seus poderes minimalistas e ganhar habilidade de confiança para enfrentar o resto da casa o trabalho vai ser muito mais fácil se você for um bom porteiro mantenha a atenção constante a objetos avulsos ainda mais se dividir o banheiro com outros membros da casa toda vez que sair do cômodo leve com você tudo o que não pertence ao lugar superfícies vazias não apenas são mais bonitas como também mais higiênicas banheiros são ambientes quentes úmidos e fechados sujeira mofo e germes se proliferam nessas condições e irão se espalhar por todos os objetos ao alcance deles quanto menos hospedeiros oferecermos a eles melhor as bancadas são muito mais fáceis de limpar quando não temos de nos preocupar em tirar do lugar ou derrubar uma série de coisas no mínimo esvazie as superfícies antes de ir dormir coloque todos os artigos de banho e outras coisinhas nos locais apropriados pendure as toalhas e faça uma limpeza rápida nas bancadas faça disso uma rotina regular antes de ir para a cama e você vai acordar com um lindo banheiro minimalista toda manhã a vida é mais estimulante quando se vive com menos parte 4 estilo de vida agora que enxugamos nossas coisas vamos levar o minimalismo além vamos apresentar as nossas famílias o prazer de possuir menos e convidá-las a organizar conosco depois vamos discutir como o estilo de vida mais simples ajuda o planeta seus habitantes e as futuras gerações dando-nos ainda mais incentivo para reduzir o consumo e viver de maneira leve prefira as experiências às coisas o tempo passado com a família com a natureza e com a comunidade ao consumo um dos momentos de maior orgulho para essa mãe minimalista aconteceu quando minha filha de 3 anos declarou não precisamos de muitos brinquedos só precisamos do sol acima de tudo tenha paciência os membros de sua família podem não atingir a iluminação tão rapidamente quanto você enquanto isso você precisa ser a luz e irradiar as alegrias de um estilo de vida mais simples e iluminar o caminho a frente o bem maior algo maravilhoso acontece quando nos tornamos minimalistas nossos esforços tem como consequência mudanças positivas no mundo toda vez que decidimos não fazer uma compra fútil que nos viramos com algo que já possuímos ou que pegamos alguma coisa emprestada com um amigo em vez de comprá-la é como se dessemos um pequeno presente para o planeta o ar vai ser um pouco mais limpo a água um pouco mais pura as florestas um pouco mais cheias e os aterros um pouco mais vazios inicialmente pode até ser que tenhamos adotado minimalismo para economizar dinheiro tempo ou espaço em casa mas nossas ações tem benefícios muito maiores elas salvam a terra de danos ambientais e salvam as pessoas de condições de trabalho injustas nada mal para quem só queria ter um guarda-roupa mais arrumadinho hein seja menos consumista publicitários empresas e políticos gostam de nos definir como consumidores ao nos estimularem a comprar o máximo possível eles conseguem encher os bolsos aumentar seus lucros e se reeleger aonde isso nos leva? ao trabalho duro para pagar por coisas que não precisamos às horas estes para comprar objetos que ficarão obsoletos ou sairão de mora em questão de meses e ao sofrimento para pagar contas de cartão de crédito de coisas que se acumulam em nossa casa hum talvez algo esteja errado mas aqui vai uma notícia maravilhosa a vida minimalista é libertadora ela nos liberta do ciclo de trabalhar e gastar possibilitando que criemos uma existência que tenha pouca relação com lojas itens obrigatórios ou encargos financeiros em vez de trabalharmos árduo e continuamente como consumidores podemos passar a consumir menos reduzindo o consumo ao que atende as nossas necessidades reduzindo o impacto do consumo no meio ambiente e reduzindo o efeito do consumo na vida de outras pessoas seja como uma borboleta quando consumimos demais somos como elefantes correndo por uma loja de cristais deixamos um rastro destrutivo de florestas derrubadas águas contaminadas e aterros transbordantes atrás de nós na busca por mais bens e crescimento desenfreado quebramos os frágeis ecossistemas da terra e deixamos para gerações futuras a tarefa de limpar a bagunça como pessoas menos consumistas queremos fazer o oposto disso em vez de sermos como touros nos esforçamos para sermos borboletas e viver da maneira mais leve graciosa e bela possível queremos voar pela vida com pouca bagagem sem o peso do excesso queremos deixar a terra e seus recursos inteiros e intactos quando agimos como borboletas ficamos satisfeitos com o essencial consumimos o mínimo possível conscientes de que os recursos são limitados celebramos os presentes da natureza como uma brisa da primavera e um córrego limpo e uma flor cheirosa em vez de maltratá-los sabemos que estamos aqui para servir a terra e temos a responsabilidade de cuidar dela para futuras gerações existimos de maneira harmoniosa uns com os outros e no interior do ecossistema além disso inspiramos os outros com a beleza de nossas ações não precisamos de poder ou de dinheiro para alcançar nossos objetivos precisamos apenas fazer aquilo que fazemos dia após dia dando um exemplo maravilhoso para nossos vizinhos e filhos ao seguirmos a vida minimalista temos uma oportunidade privilegiada de mudar o paradigma atual do consumismo e do lucro desenfreados para onde conservação e crescimento sustentável podemos ser pioneiros da mudança social e econômica simplesmente consumindo menos e encorajando os outros a fazerem o mesmo essa é a forma mais fácil de ativismo que se pode imaginar mas tem o poder de transformar nossas vidas nossa sociedade o nosso planeta conclusão cada um tem seus motivos para seguir um estilo de vida minimalista você pode ter pegado esse livro porque suas gavetas estão lotadas seu quarto bagunçado e seus guarda-roupas estourando talvez tenha se dado conta de que fazer compras no shopping ou viver adquirindo coisas novas não o deixa feliz pode estar preocupado com efeitos no seu consumo no meio ambiente e com medo de que seus filhos e netos não tenham ar e água puros que deveriam ser um direito de nascença espero que os conselhos nessas páginas tenham-me inspirado arrumar sua casa simplificar sua vida e viver de maneira mais leve no planeta trata-se de uma mensagem que você raramente irá ouvir na nossa sociedade do quanto mais melhor na verdade quase sempre ouvirá o oposto para onde quer que nos voltemos somos estimulados a consumir comerciais revistas outdoors estação de rádio anúncios nos ônibus bancos prédios banheiros e mesmo nas escolas isso acontece porque os meios de comunicação tradicionais são em grande parte controlados por pessoas que lucram quando compramos mais ao praticarmos um estilo de vida minimalista pode parecer que nadamos contra a corrente você encontrará pessoas que se sentem ameaçadas por qualquer desvio do status quo e que dirão que é impossível viver sem carro televisão ou um jogo completo de móveis de sala de estar elas insinuarão que você é mal sucedido se não compra roupas de marca os aparelhos eletrônicos mais modernos e a maior casa que conseguir pagar não acredite nisso todos sabemos que qualidade de vida não tem nada a ver com bens de consumo e que as coisas não são a medida do sucesso e não se preocupe você não está sozinho olhe além da grande mídia e você encontrará pessoas parecidas com você na verdade mencione casualmente com um colega com um vizinho que está reduzindo seus pertences e provavelmente ouça um suspiro em um comentário do gênio eu também queria fazer isso depois dos excessos econômicos das últimas décadas há uma desilusão crescente com o consumismo e uma onda de interesse por vidas mais simples e gratificantes depois que tiver deixado o status quo você terá uma sensação maravilhosa de calma e serenidade depois de ignorar as propagandas e reduzir o consumo não haverá mais motivo para desejar coisas pressão para comprá-las nem estresse para pagar por elas é como pegar uma varia mágica e eliminar a enxurrada de preocupações e problemas da vida com a vida minimalista vem a libertação das dívidas da bagunça da correria cada coisa excessiva que você elimina da sua vida parece um peso tirado das suas costas você terá menos tarefas e menos compras a fazer pagar limpar manter e cuidar além disso quando não estiver buscando símbolos de status ou olhando para a grama do vizinho você ganhará tempo e energia para atividades mais gratificantes como brincar com seus filhos participar da comunidade e ponderar sobre o sentido da vida essa liberdade por sua vez oferece uma excelente chance para a autodescoberta quando nos identificamos com marcas e nos expressamos através das coisas materiais perdemos a noção de quem somos usamos bens de consumo para projetar determinada imagem de nós mesmos comprando basicamente uma máscara para exibir ao mundo além disso estamos tão ocupados cuidando das nossas coisas correndo de um lado para o outro comprando isso e aquilo que encontramos pouco tempo para parar e explorar o que realmente nos anima quando viramos minimalistas nos despimos de todo o excesso para revelar nosso verdadeiro eu temos tempo para contemplar quem somos o que achamos importante e o que nos faz realmente felizes saímos do casulo e abrimos as asas como poetas filósofos artistas ativistas mães pais companheiros amigos o mais importante é que nos redefinimos pelo que fazemos pelo modo como pensamos e por quem amamos e não pelo que compramos se você gostou desse audiobook te convido a dar o seu like e curtir nosso canal e não tchau tchau tchau